Você ouviu da sua marra e pegou pra vida Suspeito ter sido eu quem te contou essa mentira Tive que rir Não é possível Até seu jeito de andar é previsível Novidade pra ninguém A casa cai mais sem barulho se você tá bem Se situa eu sei bem Conheço como ninguém Sua desistência perde o freio Convém Se situa eu lembro bem Pra você Eu era alguém Só não perda pra ninguém Se situa, se situa Qual é a sua Se situa, se situa Na quinta vez Que alguém te flagra Se situa, se situa Qual é a sua Se situa, se situa Qual é a sua Se sinto eu lembro bem Pra você eu era alguém Só não conta pra ninguém, meu bem Tchau